E aí gente, estamos aqui mais uma vez para atualizar nesta segunda-feira Olha só pessoal, a reforma da delegacia aqui aproximadamente da Praça Laurentinos Gomes de Barros A antiga delegacia civil e militar aqui de Joaquim Gomes, Alagoas Aqui já está completamente feito o piso Mostrando aí diretamente aqui do canal imprensa do povo mais uma vez Sempre atualizando as melhores informações em tempo real O piso já está feito, só falta a colocação das cerâmicas E vamos aqui mostrar passo a passo o reboco pessoal O reboco também já está pronto, o telhado novo Aqui é a parte de cima, só a parte de cima As instalações elétricas já estão aqui Colocadas as caixas para colocar a instalação elétrica As caixas aqui já estão colocadas Observamos aí nas imagens Completamente aí Olha só Aqui é onde vão ficar acostumados para os computadores E tem mais E tem mais Tem mais Coisas Olha aí Reboco tudo pronto Aqui a parte de cima A parte de cima Só falta agora aqui Para concluir aqui A colocação das cerâmicas Falta aqui colocar a porta aqui ainda Que já está Pronta Aqui na parte de dentro Aqui Olha só pessoal Aqui E vamos aqui seguindo diretamente para os banheiros Onde estão hoje nesta segunda-feira Hoje é quanto de março? Hoje é 14 14 de março de 2022 Dia de segunda-feira Vamos aqui mostrar diretamente Para toda aí a galera da segurança de Jorge Gomes Que quer ficar atualizado na obra aqui E para toda a galera aí do canal E prensa do povo Olha aqui Está sendo realizada agora neste momento A instalação hidráulica Nos dois banheiros Vamos aqui mostrar aqui Onde já foi instalada Vem diretamente da rua E aqui vai ter água diretamente da rua Viu? E olha Diretamente da rua Aqui na parte do Pelop Aqui na parte alta Aqui olha Onde vai ser lojado O Pelop de Joaquim Gomes Segundo a companhia independente Do nosso município Mais seguranças Olha aqui pessoal Aqui é o banheiro Temos aqui Já instalada aqui Aqui a saída de água Onde vai ser instalada a caixa acoplada Olha aqui Olha aqui Aqui na caixa acoplada Aqui deve ser uma pia Leita sua instalação hidráulica Daqui da Futura Futura Delegacia aqui de Joaquim Gomes Do centro Aqui onde vai ser lojado o Pelop Mais segurança para a população Olha só Temos aqui já Temos aqui já Essa instalação aqui Ali vai ser o chuveiro Aqui é onde vai ser a parte do Do banheiro De banheiro De banheiro aqui E vamos aqui Mostrar para vocês Diretamente Quem é o encanador De hoje Olha aí Mostra aí a cara Potência Esse é um cara topado Encanador é o Jailson O melhor encanador De Joaquim Gomes Isso aí Não tem lugar para outro não Aí É encanador Ela é cístia Temos ali Ali o Qual é teu nome? O bizorão O bizorão O famoso bizorão O Carlos Aí ajudando aí Aprendendo aí Alguma coisa na vida Nesse aí Aprendendo alguma coisa Pra Pra se virar Né É isso aí pessoal Atualizando aqui As informações aqui Da Futura delegacia De Joaquim Gomes Onde vai ser Aula já O Pelop Do município Reboco já tudo Pranto Telhado E é isso aí Falta agora Colocar as cerâmicas E vamos aqui Atualizando Descer lá pra baixo Como é que está a situação Vamos descer Lá pra baixo agora Aqui é a parte de cima Só a parte de cima Aqui Tudo rebocado Falta o piso Ainda E vamos descendo aqui Aqui pessoal É a parte de baixo Já falta aqui Um monte de coisa Índia Que é a parte de baixo Né Falta ser colocado O piso Em geral Temos aqui Esse quarto aqui Que foi reformado E vai ser colocado O piso Colocada aqui Uma porta Né Aqui ó Onde com certeza Vai ser Outro banheiro Não sei Não tenho certeza Mas estamos Vendo aqui E vamos aqui Seguindo Com a reportagem Completa Aqui Ainda vai ser Reformado aqui Vai ser trocado Tudo aqui Ainda Essa é a parte de baixo É só a parte de baixo Temos aí o vaso Pra trocar Tudo A pia Pra trocar Né E Aqui é só a parte de baixo Aqui ó E vamos seguindo Por aqui Aqui é outro quarto Já foi rebocada Rebocada aqui Uma parte E A janela aqui Nesta pra ser Na fase de acabamento Né Uma janelinha aqui E vamos aqui Seguindo Diretamente Que vai ser Já falta o acabamento Aqui ó Falta o piso Em geral Trocar o piso E falo Ainda faltam aqui Muitas coisas Aqui ainda Trocar essa pia Ainda sabe se essa pia Vai ficar aqui ou não Isso aqui vai ser Tudo modificado Temos aqui A porta aqui Ainda vai ser Tirada Arrancada Trocada Esse banheiro aqui Antigo Vai ser Modificada Né Temos aqui Ainda muita reforma Ainda pra fazer Nesta delegacia E vamos aqui Seguindo Essa cerâmica aqui Com certeza Vai ser Trocada Temos aqui Outro quarto Aqui ó Um quartinho Eu não sei Pra que é Mas Vai ser Vai ser Reformado Aqui Foi reformado E vamos aqui Seguindo Diretamente aqui Pelo corredor Essa aqui É a parte de baixo Pessoal É só a parte de baixo Temos aqui Ainda Essa porta Vai ser Arrancada Vai ser Trocada Temos aqui A reforma Essa passagem Aqui Já foi Rebocada Já Ainda vai Ser colocada A porta O piso Aqui Observamos Aqui Nas imagens Que vai ser Geralmente Trocado Essa é a parte De baixo Pessoal A parte De baixo Tem muitas coisas Que ainda Pra ser Reformado Vamos aqui Seguindo Pelo antigo Corredor Olha só Aqui é o antigo Corredor A passagem De passar por aqui Para a delegacia Vamos aqui Seguindo Isso aqui Vai ser trocado Aqui Aqui é a antiga Negrada Antiga O quartinho Da cadeia Onde ficava Os presos Aqui Vai ser trocado Tudo Reformado Tudo Vai ficar Tudo Tudo Reformado Aqui é o Corredor Corredor do prédio Vai diretamente Para a cozinha Vai diretamente Lá para cima Onde a gente Iniciou o vídeo Aqui Outro quarto Outro quarto Que vai ser Reformado Completamente Reformado Aqui era um banheiro Não sei se Aqui ainda vai ser Um banheiro Mas era um banheiro Antigo E foi derrubado Aqui vai ser Mais um quarto Que vai ser Reformado Aqui Então é isso aí pessoal Mostrando aqui Para vocês O antes O antes aí Da reforma Da Antiga delegacia Civil e militar Aqui de Joaquim Gomes Que hoje Se atua lá No bairro Dos terrenos No bairro Antônio Celestino Lins E brevemente Vem Uma equipe De segurança O Pelop Para A toalhas Aqui no centro De Joaquim Gomes Para dar mais Segurança Aqui no centro De Joaquim Gomes Temos aqui Já As cerâmicas Que vai ser colocada Aqui no piso O piso O piso Geralmente Ainda para ser Trocado De cima A baixo Temos aí Já o piso Tudo aqui Já Preparado Temos aqui Já a caixa Aqui A caixa De mil litros Para ser Colocada Aqui nesse prédio Quando for Na finalização Da reforma Então é isso aí pessoal Estamos aí Sempre acompanhando De perto E acompanha Nosso canal Sempre nós Estamos aqui Atualizando E acompanhando As reformas Do município Do estado E em geral Temos aqui Mais um quarto Que eu acho Que vai ser Aqui era o banheiro Essa porta aqui Vai ser trocada Formada Estamos aí Mostrando para vocês Passo a passo Então é isso aí pessoal Acompanha aí Nosso canal Imprensa do povo Fique bem atualizado Estamos aqui Sempre Atualizando As informações Em tempo real Do nosso município Joaquim Gomes Alagoas Esse é o vídeo De hoje Reportagem de hoje E Até a próxima Vamos lá Vamos lá